Eu vou te mostrar o relógio de corrida que eu venho usando, que é o Forerunner 265 da Garmin. Meu nome é Raquel Castanhara, eu sou fisioterapeuta e corredora também. Tem bastante gente me perguntando por que que eu parei de usar o Corus e vim pra Garmin. Eu ainda tenho o Corus, tá gente? É um ótimo relógio. Eu não, tipo, abandonei ele. Ah, que horrível, vim pra esse. Ótimo, tá? Corus também é um ótimo relógio, mas eu estou a conhecer há um tempo e quero te falar dele. Uma das coisas que me motivou a ingressar nesse mundo da Garmin é o armazenamento de música no relógio. Porque eu moro em São Paulo e eu sou uma mulher e às vezes eu quero treinar à noite e eu tenho muito medo de sair com o meu celular. E eu queria estar com música. E o Corus, ele até armazena música nele, mas você tem que enfiar com fio pra um arquivo MP3. Tipo assim, treta. E esse aqui tem um Spotify, você pega e ouve suas playlists do Spotify aqui. Foi isso que me motivou, tá? Nossa, Raquel, mas eu não ligo pra música. É, então é isso, gente. Cada um tem seu cada qual, sabe? Eu sempre, eu gosto de explicar as funcionalidades das coisas pra vocês porque tem coisas que vão ser importantes pra mim que pra você pouco importa, tá? Então também vou te falar o que eu uso bastante nesse, o que dá pra comprar num mais barato. Fica aí. Aí quando eu fui pra Garmin, o primeiro que eu peguei foi o Veno 3S. Porque eu achei ele mais bonito. Porém, não rolou muito pra correr porque ele é mais, uma pegada mais Apple Watch do que de corrida. Como assim? Quem tem Apple Watch pra correr sabe que ele é um ótimo smartphone. Smartphone não. Smartwatch. Você usa a Lucas pra correr o seu? É bom pra correr? Melhorou bem. É, estão dizendo. Então qual é que... Eu peguei o Veno e falei, gente, mas assim, não tá funcionando do jeito que eu queria. Então assim, se você quer pra correr, vem pra linha Far Runner. O Veno 3S é uma pegada mais bonita, mais chique, mas assim, você consegue atender o telefone pelo relógio, você consegue responder mensagem pelo relógio, você consegue ver foto pelo relógio. Pegada Apple. Eu quero negócio pra correr, entendeu? Então aí eu troquei o Veno pelo Far Runner. Aí o meu mundo mudou como corredora. O que eu estou achando desse relógio? Eu gosto muito, muito da bateria da Colos. Ela dura infinito. Esse aqui dura um quase infinito, viu? Fiquei bem surpresa positivamente. Dura muito a bateria desse aqui. Porque assim, eu não deixo notificação no celular. Você pode, tá? Eu prefiro pegar pimenta no olho. As notificações do meu celular chegam aqui. Eu não vou viver. Eu só vou receber notificação. Vocês não têm noção do que é meu WhatsApp. Então assim, eu não recebo notificação. Ele fica apagadinho. Ele só acende quando eu olho pra ele. Então assim, eu carrego quase uma vez por mês. Então assim, é muito bom. O Saulinho também tem esse. Só que o dele é maior. O meu é o Small. É o S. É o 42mm. O Saulo tem o 44mm. E um dia ele falou, Ê, não tá durando a bateria. Eu, como assim não tá durando a bateria? Aí eu descobri que ele deixa acesinho o tempo inteiro. Então pra quê? É meio velho, né? É cringe. Ele quer deixar aceso. Ele não entende a tecnologia do olhar. Aí gasta, né meu querido? E se você recebe 500 WhatsApp por dia e fica 500 vezes acendendo a tela pra ver teu WhatsApp, não vai durar mesmo. Mas pra mim, que só uso pra correr, eu uso o dia inteiro. Mas ele só acende mesmo quando eu vejo olhos pra correr. Tá durando um monte. Ah, bom. E esse rolê da tela também. É uma tela de AMOLED, que é igual o celular, que é bem bonito, assim, sabe? Tipo, bem brilhoso. Bem, bem... Parece que você tá olhando pra tela de um celular. Ele tem essa caixinha aqui, que é Titanium. Então ela não... Essa pretinha aqui em volta. E essa... Esse vidrinho aqui. Vidrinho. É Gorilla Glass. O que que eu quero num relógio? Eu queria uma música e eu queria um GPS bom. O que que é um GPS bom pra mim? Ele mostra o pace que eu tô correndo direito. Porque eu odeio tá correndo e, tipo, eu claramente não tô no pace que o relógio tá mostrando. Isso me deixa irritada. E um GPS que eu não fiquei perdido, né? Tipo, você olha, puta, perdeu o GPS. Ah, perdeu o GPS. Esse aqui, ele não liga imediatamente, mas ouvi rumores, ouvi boatos de que o mais topzera da linha Far Runner, que é o 965. Far Runner 965. Diz que esse você liga ou o GPS liga. Pra quem não sabe, quando você vai começar a correr, você aperta lá. Quero correr. E aí ele fala, aguarda o sinal dos GPS. Ele tem que te achar. Entendeu? Esse aqui, ele é honesto, assim. Você põe... Tem dia que é muito rápido, tem dia que demora pouquinho, mas não muito. É ok, ele acha rápido. Não me incomoda. Esse 965 que eu te falei, parece que é assim... É um negócio doido. Não sei, mas... De zero. E ele marca bem, assim. Ele marca bonitinho a velocidade que eu tô. Ele não se perde. Acho que ele nunca se perdeu, assim. Tipo... Bom... Quando liga a música, me falaram assim, ah, o relógio, quando liga a música, o GPS fica doido. Não ficou doido. Ficou igual com a música ligada. O que aconteceu é, num treino longo, sei lá, deu duas pifadinhas uma hora na música. Tipo, a música deu uma engasgadinha, duas vezes, num treino de uma hora e meia. Achei bem ok. Tipo assim, não me incomodou, não me atrapalhou em nada. Uma coisa que honestamente me incomoda, aí me incomoda bastante, e eu acho que é um problema da Garmin, um problema da Raquel. É o aplicativo. Eu sou aquelas pessoas meio tapadas em aplicativo, eu preciso dizer, eu sou uma mulher inteligentíssima pra muitas coisas, mas pra aplicativo eu fico assim, aí onde aperta? Aí eu virei pra minha equipe, aí faz pra mim. Elas, tá aqui Raquel, configurações, desligar, eu, ai, tá bom. Eu sou meio lerda mesmo, eu confesso. Aí, o Garmin mede muitas coisas, então o aplicativo tem 400 mil botões, e eu acho que ele podia ser mais intuitivo. Fica aí, Garmin, que não vai me ouvir, né? Que gringo que vai me ouvir, aqui mesmo. Podia dar um, falar assim, vamos deixar um pouquinho, sabe se as pessoas meio lerda pro aplicativo, vamos deixar melhor pra elas, vamos? Porque tem aplicativo que eu navego bem. O da Corus, o da Corus é perfeito pra quem é que nem eu. Ele pega na sua voz e fala, ah, você é meio bobinha, né? Vamos lá, que eu vou, você não vai se perder. Eu acho que podia ser, né, dar uma melhorada ali na fluidez, e aí, assim, ele tem um negócio que ele fala com você, ele fala com fone, e sem fone ele fala, pra você ouvir do seu braço até aqui. E eu não queria que ele falasse, e eu demorei meses pra conseguir tirar esse negócio, até que eu desisti. Falei, Saulo, tira esse negócio pra mim! E o meu marido fala seis línguas, engenheiro, com dois diplomas, engenharia na Europa, engenharia no Brasil, ele demorou bem uma meia hora pra achar esse trem, gente. Então, assim, é uma coisa que eu acho que isso me dá um ciricutico, mas uma vez que você fez tudo, tá tudo configurado, acabou, né? O negócio flui bem. Eu descobri que ele tem mil funções que eu nem uso. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa da Garmin, da Garmin, eu falei errado, gente, desculpa, Garmin, que mostrou várias coisas. Ó, ele tem, então, o armazenamento de música no Spotify, te dá as notificações do celular, ele tem o relatório da manhã, esse eu tirei, esse eu soube tirar. Você põe o que você quiser ali, você acorda, ao invés de ver a hora, bonzinha, querida, hoje a temperatura vai estar tanto. Tem um monte de coisa lá, você configura o que você quer. Tem um monitoramento de sono, que as pessoas gostam muito, né? Eu não durmo com o relógio, mas nem que me pague. Eu não quero saber do meu sono. Você quer saber do seu sono, Lucas? Você gosta, né? Eu vivo com ele. O Saulo dorme com o dele. E às vezes acende o Saulo, Saulo, tu acendeu! Mas é bem raro acender. É porque ele gosta do negócio ligado, né? Falei pra vocês. Não quero saber do meu sono. Nossa, sério, eu não quero. Detecção de cochilo, tem um dia ele, ele, olha, eu cochilei hoje lá no safado estúdio. Ele te denuncia. Tem monitoramento de energia Body Battery. Ele vê pela sua frequência cardíaca o quanto você tá estressado, o quanto você tá cansado. Interessante. Tem oxímetro, oximetria, que é, sabe quando você tá no hospital que bota um trequinho assim no seu dedo pra saber quanto de oxigênio tem no seu corpinho? Ele faz isso no pulso. Então, sensor de oximetria no pulso, relatório de recuperação de exercício. Ele tem bastante coisa. Se você for mais espartinho de app do que eu, e fuçar, ele dá muita coisa. Efeito treinamento, condição de desempenho, monitoramento de saúde da mulher, ele mostra bastante coisa. Tem multi esportes, então tem triatlon, natação, bike e a transição. Ele tem potência, tem alguns treinadores que tão começando a usar potência de corrida, então ele infere potência. Nenhum relógio consegue medir potência, tá? Pra medir potência, você tem que ter um sensor de força no pé. Então, ele infere potência. Ele mede um monte de coisa, cadência, frequência cardíaca, assim, ele mede muita, muita coisa mesmo. Olha, se você como eu, tá interessado só em correr, ele tem mais coisa do que eu uso. Eu uso nem metade das funções que ele tem. Então, assim, Raquel, eu quero que corra, eu quero que o treino que o meu treinador coloca lá, no Training Peaks, ou no Seas Run, que são apps de treinamento, eles subam direto pro relógio, e quero que o meu treinador veja rápido o meu treino, quero um negócio que meça meu pace, o 5x5 tá lindo pra você. Qual que é a diferença do Forerunner 5x5 pra esse? Ele não vai ter transição de triatlon, aí não vai ser esse AMOLED, né, não vai ser essa luzinha igual do celular, não vai ser Gorilla Glass, o computador é um pouco menos avançado, mas assim, se você quer só pra correr que nem eu, funciona. Eu tenho parceria com a 3X Action, que é o revendedor oficial de Garmin no Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo, e lá tem a descrição de tudo que, tipo, tudo que o relógio faz, tá? Todos tem natação, pedal, então muita gente me pergunta isso, todos, a partir do 5x5 tem. Eu tô gostando bastante, eu tô usando bastante esse relógio, todo mundo pergunta qual que é, porque ele é lindo, ele é realmente lindinho, assim, eu não sei o que você faz, né, se você for um juiz, não sei, que não pode ficar com um relógio mais assim, esportivo, mas se você for corredor, não vai pro Vendor não, vai pro Forerunner, porque eu achei ele lindo igual, assim, peso super leve, super, não é em cinto no braço, super leve, eu sou uma mulher muito quenilinha, eu tenho 1,53m, então esse aqui é o 42 de tamanho, perfeito, mas o 44 fica bonito em mim também, eu usaria, tá? Eu já pus ele no braço, fica um pouquinho maior, mas não fica horroroso não, dá pra usar. Acho que é isso, a vantagem da Garmin é que tem uma gama enorme de relógios pra escolher, e aí, dependendo do que você vai usar, dá pra ir pra um mais acessível, dá pra ir pra um super topzera, mais que esse, o duro é que quanto mais opções a gente tem, mais confuso fica, né? Dá uma navegada no site com calma, qualquer coisa deixa aqui embaixo que eu vou tentar responder, e me siga pra mais sugestões sobre corrida. E aí